foi foi vamos continuar né vamos fazer mais um evento aí benção abundante né abundante vamos com a missão né tem muitas missões onde é essa aqui ali quem é essa aqui anete 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 não sei feira né olá bem-vindo ao feste rio que mexe barbatos né pois abençoe né e fala veja é um quadro de aviso com muitos pedaços de papéis colado nele será que é algum quadro de condições é não pedido são pistas né para encontrar um sexto abundante né abundante abundante né o que que sexta abundante no pleno é ai sei lá será que é um tipo de tesouro isso é uma forma de ver parece que é sua primeira vez no feste rio não acho que era o feste rio no festival você quer que eu te explique brevemente já que a palma está tão interessada eu estou contando com você simplificando um sexto abundante né é um presente dos moradores de mostrar para estranhos né sortudos durante o feste rio porque o feste rio não é apenas uma festa né para dar as boas-vindas ao regresso é de mestre barbatos né mas também uma festa para todos compartilharem né a alegria da colheita e relembrarem o bom passado as pessoas colocaram presentes em caixas de madeira em forma de barril de carvalho né escondendo-nos em um lugar cheio de memória para si mesmo em seguida o dono do presente né deixarão a pista quem conseguir encontrar a caixa primeiro receberá o presente além dos presentes todos deixarão um recado na caixa para a pessoa né que encontrar o presente e essa benção né sincera é muitas vezes mais valiosa do que o presente em si é parece divertido e vocês estão tentando encontrar um sexto abundante né contando que você compreenda né dos costumes de uma cidade você deve ser capaz de decifrar né as pistas facilmente fala vamos tentar talvez até encontremos o presente de alguém que conhecemos boa sorte para vocês e divirtam-se né no feste rio tá como é que funciona isso aqui e tá durante os desejos abundantes né siga as pistas nas notas dos presentes para encontrar os diversos sextos né abundantes abra-os para receber bons desejos dos habitantes de multidad e seus presentes preparados com muito carinho um e que a gente faz muito tempo né e se a gente faz um pouco mais e aí e aí e aí tem loja falou vamos lá né e aí o feliz feste vinho eu coloquei o presente perto do palco no mercado de vinho né espero que eles presente alegres o dinheiro da pessoa que encontrar tá e vamos tentar encontrar esse perto, ele colocou bem perto então vamos dar uma olhada aqui, acho que ali atrás, já achei, tá, acho que seja esse, achou, e abriu o baú do tesouro, ah, foi a Bárbara, hum, você está gostando do festival de mochideia, em todos, em todo o festival, as ruas são decoradas e as pessoas conversam de maneira descontraída, falam sobre como passaram o feriado, o que vou comprar, com alegria, é contagiante, nesse festival de colheita, eu gostaria de dias 30 a, né, com as duas bandeiras que eu fiz, se elas alegam o seu dia ótimo, Bárbara, Ah, se ela, é legal, né, o seu dia, ótimo, tá, vamos pro segundo, eu deixei todos os meus sinceros desejos do lado da fada da fonte, fada da fonte? Onde fica essa fada da fonte, velho? Será que é aqui no cidade mesmo? Ou aqui nessa região, festival? Ou é, ou tem pra fora? Onde era a fada do desejo, velho? Ai, eu me lembro da fonte do desejo, Que eles jogaram só no mesmo dia, exatamente Ih, ah, tem que ter que dar, ah, não sei se era esse, exatamente, que é o que ele estava dizendo, né, ah, eu vou me afogar, não, calma Será que aqui é a fonte do desejo? Pode ser, né, é uma pequena chance Vamos ver Uma vez ouvi a voz da natureza, ela não retornou mesmo depois de décadas, mas a água da nascente ainda é doce Jovem, eu vou dividir a alegria da colheita com você, acredito que se ela pudesse nos ouvir, nos abençoaria, né Ah, então é aquela mesmo, que a gente está perto da casa mais ao sul do vale internal Perto da casa, no sul do vale internal Hum, na teoria, o sul é pra cá, não é? O sul é pra, é pra lá? Vamos botar na lógica, onde é norte-sul aqui Ah, norte, acho que é esse caminho aqui mesmo Deixa eu pegar Ela falou que é nas últimas casas Vamos até a última casa, tem uma última casa na direita aqui, minha Será que é alguma dessas aqui? Achei, 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 achamos, achamos, era essa aqui mesmo Vamos achar todas as coisas pra mim, abre o baú de tesouro Eu nunca imaginei que um dia alguém tão desinteressado, né, como eu farei um sexto abundante, né Ainda assim, eu não uso o meu cérebro há muito tempo, por isso não faço ideia aonde escondê-lo Ou o que escrever nessa nota Festivinho? Joutum? Não sei Tá, vamos pro quarto, né Coloquei meu presente por trás, né, de uma loja em Mustad Os gatos são fofos E o coquetel feito pela bartender, né, irritada, é ótimo Mas não é páreo, né, para a nossa água de fogo, gente Ah, é lá em Mustad, cara Tá, os gatos são fofos Eu acho que eu sei onde é Vamos ter por aqui, aqui É lá em Mustad essa missão Bem rápido Ó, essa música é boa Toma é que não tivesse saindo na gravação, velho Vamos ter que falar para continuar a missão A vida inteira procurando alguém como você Acabou Demora pouco, né, para ir para uma região tão perto Embora o Termão é perto de Mustad, né O único lugar que tem gato E tem uma bartender Eu acho que é atrás E... Carregou mais uma vez A chance de não ter saído do lugar grande, hein Acabou É a hora de dizer adeus Vacilou Fui ficado Fui ficado Não fui eu Agora eu tô ficando espinado Bora, Ju Então, eu vou escrovar E o meu É o meu Então, eu vou perguntar É o meu Tem o que é aqui, um É o teu Um Um Ali... Ah, já chego perto, nem preciso achar o local. Ele botou do lado dos gatos. Olha quem foi o julgado fator. Honestamente, eu sinto a falta da minha terra natal, esse nome aqui, né? Especialmente durante o festival. É uma pena que eu apenas possa descansar de noite para apogar minhas mágoas em vinho. E sendo franco, recomendo provar os vinhos que vende aqui. Mas se você conseguir achar um presente, né? Acho que deve ser cliente comum, não? Vamos para o próximo. Obrigado, Barbato. Vou conceder essa ótima colheita à Montenegro. Eu coloquei meu presente sobre seus pés. Tá, esse aqui foi um pouco intrigante, né? Não. Não é entrada aqui. Barbatos. Será que... Ó, tem duas opções. Ser pra cá, pra cima ou... Na origem do vento. Vou dar uma TP aqui. Esse aqui me pegou, hein? Incendia não. Será? Ali. Deve ser ela mesmo. Para quem encontrar esse presente, olá. Obrigado. Barbatos, por permitir que meu presente e bilhete chegassem até suas mãos. E que sua bênção caia sobre você. Se tiver dificuldades, fique aqui e reze. Barbatos certamente ajudará a encontrar uma resposta. Cresce. Cresce, Cresce. Não tá. O presente foi colocado no portão traseiro da... Presente dos Anjos. Presente dos Anjos. Presente dos Anjos. Meu Deus. Na traseira do presente dos Anjos. Vou lembrar, jogo. Deve ser a taverna, né? Não me lembro, não. Tô lembrando onde é o presente dos Anjos. Onde é o presente dos Anjos, meu Deus. Vendedora. Teira, procura. Nomei. Dona da... Cara... Pode ser pra cá, velho. Será que é na taverna? É, na taverna. É, na taverna. Presente dos Anjos. Porta do fundo. Dá pra entrar pelas portas do fundo aqui? Não, né? Tá. Ah, é a taverna mesmo. Ah, tinha que ser ele, né? Não importa se você vem sempre aqui. Ou se é um amigo que veio de longe. Como você encontrou esse presente? Que tal vim para tomar uma, né? Espero que você goste do Fast Vim. Espero que os vídeos da Deryl do Alvorecer possam acrescentar mais pôr na sua vida. Charlotte, né? Bartender. Sei quem é, sei quem é. Monshidade tem um lugar com uma vista ótima. Você já foi lá? Vou dar outra dica. É muito alto. Tome cuidado quando estiver lá em cima. Monshidade? Será que é no alto disso aqui? Ele falou que é Monshidade. Então é nessa região. Tem uma vista linda. Será que... Pode ser lá em cima também, perto do... Do Barbados, né? Não é. Ele falou pra tomar cuidado. Tá. Agora esse aqui me pegou. Local mais alto de Monshidade. Monshidade. Será que é atrás aqui, velho? Achava que era ali em cima. Mas não tinha como subir. Tô com cuidado. Essa aqui me pegou, velho. O cara mais alto no Stead. Nem eu sei o lugar mais alto do Monshidade. Olha a chama. É lá em cima. A chama, chama. Ainda bem que quando você chega perto já dá aquele sinal, né? O que é aquele? Porra, eu tô num lugar mais alto, hein, de Monshidade. Porra, mais alto teria lá em cima, né? Tudo bem. O que foi aqui? A Amber. Hum. Diga que você é a Amber, né? Parabéns. Provavelmente não foi fácil encontrar esse lugar. Por isso que você deve ser alguém com muita determinação. Bem, dê uma olhada à vista que não é ótima. Estou feliz que eu pude compartilhar essa vista com você. Lembre-se de seguir o guia de planagem quando for descer com o seu planador. Ou talvez que sua licença esteja revogada, né? Aventureira Amber. Tem que ser a Amber, né, velho? Coloquei o presente perto do campo de treinamento do Quartel General dos Cavalos de Pavonha. Quando você for pegá-lo, tente fazer silêncio para não incomodar quem estiver treinando lá. Ah, esse aqui eu acho que é o mais de boa, né? O que eu fiz treinamento é ali. Faster. Eu passei pelo campo de treinamento agora. Ué, é o de baixo? Estou perdido aqui. Cadê? Onde a moleque fica treinando? Não é aqui? Porra. O que a mulher não fica treinando ali? Olha ele. Estou perdidinho, mano. Calma aí. Deixa eu voltar aqui que eu tenho... Aqui estou tendo uma noção muito ruim de onde é. Calma aí. Tem que me localizar, né? Tá. Eu não sei onde é, só que não me lembro que não chega. Tá. É aqui, não é? Ou é mais na frente? Tenho certeza, eu sempre vou lá ajudar a mulher a fazer a missão. Eu acho que não estou. Eu tinha quase certeza que era aqui. Acho que não é de cima, né? Tem que ver, mudou o lugar do treinamento dela. Ah, aqui. Até que me equivoquei. Ah, foi a Bárbara. A Bárbara não, foi a Noelle. Os campos de treinamento, né, são muito especiais para mim. Treinei muito lá para me tornar uma cavaleira de verdade e melhorar. E trabalhei duro no futuro também. Trabalharei, né? Se você precisa de uma maneira de uma madeira, né, cortada ou a lenha, pode deixar comigo. Se preparar, se deparar com algum problema, pode me chamar, né? Noelle, pegada dos cavaleiros. Tem mais? Não. É isso, né? Acho. Tem mais missão? Será? Ó, tem mais. Aqui a gente precisa pegar uma coisa ou não, né? A gente precisa no próximo, né? Salve-te. Tem mais um poder.